Olá motociclista, eu sou o Maicon Pimenta e nesse vídeo do campeonato do canal sobre motos personalizadas eu irei te mostrar a Pop Rally do Gabriel, mas na realidade não vai ser eu, vai ser ele. Aqui é meu projeto, minha Pop 100 Rally 2014, que é como ela está no momento, né? Falta muita coisa. Aqui os adesivos da Swatch inspirados na XR300, Rally, né? Aqui na lateral e aqui no paralama. O adesivo aqui na frente. Aqui tem o motor pintado, o freio que eu deixei um pouco mais pra trás, o estribo preto. Aqui tem as pedaleiras de Broice, pra dar um conforto melhor. Com escapamento Next, da ProTorque. Aqui são dois pneus traseiros, caro subo, com os aro pintado em preto. Aqui tem a alça esportiva, ela está meio suja, viu? Tem a alça esportiva, o banco preto, que o banco dela era marrom. Ainda faltou muita coisa ainda, o protetor, ainda falta o painel digital, e o iluminador de rabitos. Por enquanto ela não tem muita modificação, mas ela está assim. E então, motociclista, gostou do projeto do Gabriel? Então já aperta o like, compartilha e comente. Porque a moto dele sendo a mais visualizada na categoria pop, o comentário que tiver mais likes também ganha um prêmio. E você, que ainda não está inscrito, clique aqui e já aproveita. Confere as outras participantes do campeonato do canal e a melhor sugestão que separei pra você. E aí E aí E aí E aí Tchau.